E olha só, o INC e a Fundação Oswaldo Cruz firmaram um acordo de cooperação técnica para produzir e divulgar conhecimentos científicos sobre cigarros eletrônicos. O objetivo é fortalecer as políticas públicas de controle do tabagismo. Um grupo de trabalho permanente foi criado entre as duas instituições. A primeira reunião ocorreu na última terça-feira. Segundo o IBGE, no Brasil, 17% dos adolescentes entre 13 e 17 anos disseram já ter experimentado o cigarro eletrônico. O consumo, segundo especialistas, pode provocar doenças respiratórias, cardiovasculares e até câncer.